Olá, seja bem-vindo ao canal NGames, e aí tropa, como é que vocês estão, tudo beleza? Estamos começando mais uma livezinha do EA Sports FC24, jogando no Nintendo Switch, galera, estamos no nosso suítão da massa, como vocês podem ver, teve uma atualização, eu busquei, não tinha visto antes da inicio a live, mas foi uma atualização bem pequena, espero que não caguem o jogo, né, galera? Vamos mandar um salve também para o Fernando Henrique, lá do grupo do Facebook, que deu uma super dica e falou, NGames, vai sem medo, mete macha no SBC do Yashin, que é um zagueiraço, e eu estou com algumas forragens, galera, é como ele falou, cara, Às vezes a gente tem as cartinhas especiais ali que a gente nem usa, mas a gente fica com pena, tá ligado? De usar, fazer as paradas, e hoje nós vamos meter o louco, né? Vamos pegar algumas cartinhas ali e vamos meter dança, porque a gente não usa, né, galera? E vamos fazer o Yashin para botar na nossa zaga, beleza? No time principal, né? E depois nós vamos ver quem será o outro que nós vamos colocar para meter dança também. Vamos botar o Yashin, provavelmente no lugar do Ricardo Carvalho, nossa zaga, e depois nós vamos ver um outro parceirinho para ele ali, deixar eles como super sub, beleza? Com C, substitutos de luxo, alto nível. Vendemos alguma coisinha, galera, ontem à noite eu tinha chegado a 400 mil, mas eu fiz uma cagada de comprar um uniforme, né? Eu ia comprar um uniforme e ia pagar um XPzinho, eu sei que é besteira, galera, mas eu ia comprar e comprei o uniforme errado. E não era nem bonito. Que merda. Temos algumas forragens aqui também para estar usando, né? E caso a gente achar que é necessário. Fala aí, Josafá Ramos! Josafá Ramos, lembra de mim? Eu acho que eu lembro sim, Josafá. Tu era o maior mentirosinho do Lendas. Tava ansioso para ver minha live? Ó, Josafá. Tu era o cara que tinha a conta igual a do Gemini Saga na época? Tua memória é boa, Josafá. Como é que você tá? Tranquilo? Tendo live direto. Eu tava ansioso para ver o like da galera. Deixa aqui likezão, galera, para fortalecer. Tamo junto? Obrigado aí, galera, que tá nos assistindo. Então, como eu disse, rapaziada, hoje nós vamos fazer um DME aqui do Yashin, galera. Tem alguns atletas ali que eu tava de olho, né? Mas eu acho que a minha zaga... A minha zaga é a minha latera, né? São dois que eu tô precisando completar, galera. Tem que fazer aqui... Como eu tirei a Rolf da latera, eu botei pro meio de campo. Tô gostando muito dela no meio de campo. Pensei em fazer o Roberto Carlos também, mas... Não dá pra meter o louco em dois, só em um. Então, eu vou no zagueiro primeiro. Fala aí, Nevas! Nevas, ô mito, ô lenda, ô brabo. Fala, Miller, meu consagrado. Como é que você tá? Feliz em vê-los aqui, hein? Pô, eu também jogo UFC no videogame. Aí, show? Nós estamos jogando no Nintendo Switch, ô Josaf. Deu a dedada no careca? Não, pô. Deu no like, tá? Olha lá ele. E aí, Miller? Quanto tempo? Como é que você tá, mestre? Tudo tranquilinho? Galera, vamos começar pela... Vamos começar pela atrozoba gigante. Vamos começar pela atrozoba gigante. Que quando a gente faz a atroz... Quando entra a cabeça... Já era, parceiro. Não adianta falar que não foi. Foi. Então, vamos bolar, né? Botar logo no 90. Lá ele. Que aí... A gente já faz de uma vez só, né? De uma vez só, pode falar, né, galera? Vai ser um chororô. Nunes, ontem eu fui fazer a missão do atacante 90. Ô, louco. Não sei escrever o nome dele. Qual atacante que tu fez? Eu tava fazendo... Eu tô fazendo do zagueiro, cara. Eu tenho que terminar hoje também o Varane. Tô estudando direto. Não deu uma folga. Pô, Miller, que bom, cara. Fico feliz por saber que você tá bem. Tá estudando. É isso aí. Não faz-se igual o Nevas, não. Pelo amor de Deus. Quem quer saber da resenha do Nevas, tem que assistir a live de ontem. Assiste a live de ontem. Bota ali por volta de uma hora, depois que iniciou a live. Vocês vão ver uma resenha brabíssima. Hoje eu não vou falar desse assunto, né? Não, Nevas? Ser brasileiro é fogo. Pô, tá barato, cara. O meu carregador, o meu cabo, tá todo emendado no... Na fita isolante. Ele... Eu fui comprar ele. Fui ver o preço. Cem reais. Original, é claro, né, rapaziada? Galera, daqui... Daqui... Eu vou... Pô, eu gosto muito dessa Hans. Carta de um milhão, né, galera? Eu não tô afim de passar ela. Mas é aquilo. A gente não pode segurar. Mas eu vou dar uma segurada nela. Vou botar ela em outro SBC. Eu vou meter esse curve... Esse curve, Bel, que eu não consegui. Eu vejo o pessoal jogando com ele, mas... Eu, sinceramente, não rolou comigo. O Bob Schalter, eu quero dar uma chance pra ele. O pessoal fala muito bem dele, né? É... No próximo evento que começa, se eu não me engano, amanhã... Né? O golazo. Eu acho que já vai vir uma nova carta dele. Né? Mas é aquilo, né, galera? Eu vou... Deixa eu ver o que eu metei mais aqui. 90. Daqui ninguém... Aqui, cara, esse saca. Eu peguei esse saca, mas eu não consigo jogar com ele ainda. Não sei. Ele fica meio preso ali. O Bambaster vai de ralo. Rala... Raland! Grande Raland vai de ralo. O Raland vai de ralo, tá ligado? Até rimou, né? Pode jogar a mulher com o homem nesse jogo? Pode. Aqui é... Aqui não tem preconceito, não. É tudo junto e misturado. Vonisteroy! Vonisteroy do evento aqui, do Futebol Fidey. Uma bosta. Eu não gostei. Né? Achei ele muito duro, mas ele é brocador. Ele faz uns golzinhos. Eu testei ele já. Eu não sei se eu vou botar ele agora, não. Eu vou... Se não der pra fechar no 90, coloque ele em outro SBC. O pior é que eu e ela tá pensando em voltar, mestre. Ela me desculpou. Momentos do coração. Clipa. Clipa aí, Nevas. Clipa aí, Nevas. Clipa aí. Quando eu falar em 3, 2, 1, tu clipa. E manda pra ela. Qual o nome dela? Não, não precisa o nome não. Olá, namorada do Nevas. Todo homem erra. Todo homem chora. Dá uma chance pra ele logo agora. Cultiva essa criança. Se não tomar jeito, dê uma dedada daquele jeito. É. Aí, ó. Manda pra ela. Manda pra ela. Pedido de desculpa perfeito aí pra tua. Manda pra ela aí, ó. Cara, o Chevy Tchenko aqui, ele é legalzinho. Eu achei até ele melhor do que o... O Vanisteroy, pra falar a verdade. Deixa eu ver se eu tenho mais opções. Lá ele. Eu pensei em fazer uma parada maneirinha, tá ligado? Mas aí, saiu essa merda. Ó, o Chance... Chances... Chances... Eu não sei falar o nome desse cara. Ele vai de ralo. A Reisenberg vai de ralo. Vocês devem estar se perguntando. Pô, NGames, tá botando muito 91 e tal. É, galera. Eu não tenho muitas cartas do overall 90. Vai mandar. Falar em 90, a menina que ganhou upgrade, né? A Scott. Scott ganhou um upgradezinho. Depois eu vou dar uma testada nela. Subiu um de overall. Cláudia Pina é legalzinha, mas já não joga no meu time. Né? Vamos ver. Foi um SBC que nós fizemos também. Não, pô. Ele é muito... Ele é muito bom, Nunes. Quem? Quem tu tá falando que é muito bom? Gianni... Eu não curti muito essa carta dela, mas eu vou deixar pra botar num outro SBC. Kebler aqui é legalzinha. Laveli, né, galera? Forragem zona. Eu gostei muito da Laveli. Gostei muito da Pager. Deixa eu ver se é inegociável. Eu acho que é inegociável, é. Gostei muito dela. Eu acho que já tá até... Eu acho que eu nem preciso botar essas cartas agora, moro. Eu acho que eu posso botar uma de overall mais baixo que vai contar. Botei ali um 8-2, uns 9-2, 9-1. Esses dois, Pangaré, Pocotó. Esse aqui, o Rudigan, não rolou, mano. É... Vai de ralo. Né? Esse Rubens diz aqui que é inegociável. É inegociável, não vai não. É inegociável, deixa quietinho aqui. Nós temos um curto A pra pegar. Mas eu vou ver se esses 1,90 ali eu uso em outro lugar. Tem um Mersiezinho ali, né, galera? Eu acho que eu... Não sei, cara. Dá um... Ô, Nunes, bota um de 90 e 8-9. O problema é que eu tô com pouco de 8-9. Esse Pedro Porro, galera, eu não curti muito ele na latera. Tem muita gente que gosta. Eu não curti. Xavi Alonso vai de ralo. Muito... É um Thunderstruck, mas vai de ralo. Grimaldinho vai de ralo. Não curti. É... O Ginter... Ele é legalzinho na meiuca, tá ligado? Ele é legalzinho na meiuca. Mas ele vai de ralo também. Marta, de jeito nenhum. Gosto muito da Marta. Paulo Futre. Eu vou... Eu quero testar essa carta ainda do Paulo Futre. Nico Willis, ele é legalzinho, galera. Ele é legalzinho. Deixa eu ver como é que tá aqui o overall. Xavi Alonso é muito ruim, é? O chances é bom? Tu acha ele bom? Eu não sei não, hein? Aqui já dá pra fechar com o Nico Willis, mas eu acho que eu vou ver se eu consigo botar um 8-8 ali. E vou tentar agora dar uma enxugada nesse... nesse esquema. Tá ligado? Mestre, sinto muita falta de testar meu ataque na sua defesa do Black Clover. Cara, vocês ainda vão acabar me convencendo a voltar pro Black Clover, cara. Eu tenho muito, galera, mas muito informe. Eu tenho bastante informe. Já dá pra botar uns 8-8, hein? Dá pra meter uns 8-8 aqui. A gente vai meter uns 8-8 aqui, só que eu vou tentar botar os 8-8 mais humilde, se é que vocês me entendem. Eu tenho quatro... Eu tenho três cartas ali pra fazer um... pra fazer um meio embolado ali, pra fazer um resgate ali no cemitério. E a gente vai estar usando essas cartas, moro? Agora aqui, galera... Não. Vai daí. Aqui eu vou... Eu vou tentar dar uma enxugada aqui. Aqui, ouro... Comum, ouro raro aqui. Agora eu vou vim... Eu vou vim tentando dar uma enxugada, moro? Deixa eu ver se eu consigo pegar algum 8... 8-9. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a lavele. O mago evoluiu. Cara, deu uma... Deu uma pequena evoluída, Omílio. Eu até pensei em trazer hoje, tá ligado? Uma livezinha de... Uma livezinha de... De Eldewing. Mas como eu tô no foco aqui do... Dessa benção aqui, eu vou... Deixar pra ver se eu faço isso talvez no fim de semana. Né? Pode começar um feriadozinho amanhã? Tentar fazer isso talvez amanhã. Ou talvez mais tarde. Eu vou ver como é que vai ser hoje o dia, né? Agora caiu aqui. Aqui já não dá pra fazer essa mudança tão drástica. Deixa eu ver o novembro. 90 aqui. Se dá pra botar esse 87 no lugar do 90. Dá pra botar no lugar do 90. Aqui a gente já economiza algumas cartas que a gente vai botar no próximo SBC, tá ligado? Tamo aqui nesse 90. A gente pegou 290 e o 91 pra botar no outro SBC. Aí já cai demais, então esse é o limite, eu acho. Deixa eu ver se a gente consegue pegar um 88 aqui e botar no lugar. João Félix é uma boa. Mano, esse João Félix aqui é muito ruim, cara. Eu não curti não, mano. Pode ser que o de SBC, que a galera evoluiu, né? Ficou legal. é a questão que o Mano Vitão, um salve pro Mano Vitão do canal Fatos e Futebolísticos. Ele costuma dizer, né, cara? Às vezes o jogador é bom pra um, mas não é bom pra outra pessoa. Tá ligado? e aí pode ser que não seja tão bom. Então o elenco 90 já foi, galera. Agora vamos para o elenco 91. É o 89. Vamos pro elenco 89. 89. Ô, mestre, fala, ô, gote-se. Gote-se. Ô, gote-se, a gente tá fazendo o SBC do Yashin, mestre. Vou meter o louco aqui e fazer o SBC do Yashin. Então a gente tá mandando as cartas embora. Eu quero testar se estão aí ainda. Dizem que ela ia ficar muito boa no meio campo. Daqui não vai ninguém. Aí aqui agora vai o Sanches. Cara, a Poupe jogou muito no clube. Mas ela já tá, né, já tá pedindo o banco. Vou meter esse De Bruyne aqui também. Rivaldinho da Seleção. Rivaldinho brasileiro, mas não me adaptei o estilo de jogo do Rivaldinho. Vai de ralo. A Heimberg aqui também vai de ralo. Joga o FC Mobile. No FC Mobile ele não tem SBC não, né? Ele está fazendo DME. Estão fazendo DMEzinha aqui, mestre. A gente vai botar a Lavelle. Esse Rashford é muito bom, galera. Vale muito a pena esse Rashford. Eu acho que aqui agora dá pra gente descer aqui o nível agora, hein? meteu o Alisson. Tu tirou o Ronaldo? Qual o Ronaldo? Cascão ou o bruxo? Eu tirei o bruxo, cara. E vou te falar, demorei um pouquinho a me adaptar, mas estou me adaptando com ele. no início foi meio difícil, tá ligado? Comecei a achar ele muito duro, ele, né, ele perdia a bola muito fácil. Duro não, mas assim, ele não estava desenvolvendo um papel legal. Caraca, tirou o Fenômeno Totti ou Aikon normal? De qualquer forma, cara, tirou onde, hein? Parabéns. Fenômeno é fenômeno, broca gol direto, não broca não. Esse Gozes eu joguei um pouquinho com ele, é legalzinho, mas... Não sei se eu deixo ele. Esse aqui é o 5 de perna ruim. Também tem isso também, Miller. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai começar agora a diminuir alguns overais ali, tá ligado? Vai botar a Renard aqui. Os dois é bom, mas vou te falar, o Cascão lá, o Totti, é o cão chupando manga, tá maluco? Broca gol direto. Ah, já existe uma versão da Poupe, não vai dar pra botar só se eu botar ela no lugar dela mesma. Aqui dá pra diminuir o overall aqui, mas eu não vou diminuir no Alisson, não. Vou tentar diminuir a Poupe. Cadê a Poupe? Cara, não estava nos meus planos, tá ligado? Trazer o Yashin pro clube, não estava. Não era uma coisa que eu estava pensando em fazer tão cedo, mais... Mano, é um zagueiro brabíssimo, né, cara? É um zagueirão. Ó, o De Bruyne, o De Bruyne, ele vai de ralo qualquer hora mesmo. Dá pra me botar, dá pra botar o Bernardo Silva no lugar do De Bruyne. Esse Alpabeyang aqui, cara, a galera fala muito bem dele, eu não... Ele e o Anderson Talisca. Pô, que raiva esses caras me fizeram passar, galera, vocês não têm noção. E fizeram passar muita, mas muita raiva. Raiva com gosto, com vontade. Então, vamos recuperar os Sanches aqui também. Eu tô com pouco 8, 8, 8, 9, como vocês podem ver aí, 8, 7. Então, galera, eu tô tentando... Esse Alperit é legalzinho, cara, ele joga bem. Os três aqui de cima jogam bem, eu não vou... Vou poupar a vida deles agora. Porque tem os times de copinha, galera, que pedem overais mais baixos. Então, eu tenho que ter uns... Uma galerinha ali mais... Tranquilinha, se é que é assim. O Diouf também é bom no meio campo. Aqui já cai. A gente não pode botar mais 87. Vamos ver se a gente consegue trocar por um 88. 88. Você não joga mais Santiceia? Pô, faz tempo, mestre. Vai fazer... Pô, vai fazer um ano já que eu não jogo. Vou meter esse Anderson Talisca com muito gosto. Mas não dá. Já chegamos no limite. Chegamos no limite já. Então, o time... 89 aí, ó, feito. Mandando uma galerinha aí embora. Puta merda, eu botei um ali, 88 ali no meio de campo, que eu não tinha testado ainda, mano. Peguei ele ontem, agora que eu lembrei. Peguei ele ontem, tropa. Isso aqui é pacotinho que nós vamos abrir e ver se vamos dar sorte, tá, galera? Talvez eu volte um dia, quem sabe? Em outro momento. Vamos aqui começar agora o elenco 88. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os dois é 88 normal. 287, um padding JTW. Eu tava pensando em fazer, galera. Deixa eu fazer logo esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer esse 84. Aqui pede o que? Atletas raro 11 titular. Qualidade exigida prata. Vou fazer logo esse aqui também. Esse aqui a gente joga no montador de elenco ali, prata. Já vai. Fazer isso aqui de baixo aqui agora pra mim poder abrir aqueles pacotes pra ver se a gente pega alguma coisa, né? Sei lá, pega alguma coisa repetida. Ali é negociável. A gente joga o de negociável. É prata. Quero agradecer aí o Nevas, Auguste, Miller, Josafai que tá conosco aí assistindo a live. Muito obrigado aí pela moral. Tô no Discord. Ah, eu dei mole, eu dei mole, eu dei mole. Fiz errado aqui. Calma aí. Substituir só isso aqui. Pronto. Vou dar uma saída do Discord, né? Porque eu tô aqui sozinho. Se aparecer alguém queira vir pro Discord, me dar um salve. Porque ficar com esse bagulho aqui no ouvido também. Fone no ouvido aqui é maior doado. Quando o meu fone chegar, fone do iPhone deve ser carinho, né, mano? Fone do iPhone é coisa de playboy. Fone de iPhone é pra cara pegador. Fala aí, fala aí. Fala aí, NGames. Fone de iPhone é pros caras que jogam novinha na grade. Vapo, vapo. Dei mole aqui. Fiz errado, galera. Fiz errado. Desconcentração total aqui agora. Sabe o que é isso? O nome disso aqui? Preguiça, galera. Preguiça. Era só vir aqui e botar um de unha igual eu tava fazendo naquela hora. Eu fico com preguiça às vezes, tá ligado? Acontece, né, galera? Preguicinha bate. Então, vamos lá. Vamos fazer esse time aqui, 84. Vou meter aqui uns 83. Dá pra botar dois 83. E o restante 84. A gente tem 84, bastante 84. Já vamos botar o carrasco aqui. Sai de ralo. Confei um fone pra jogar Free Fire. Que tive que comprar um adaptador junto. Deu 400 reais tudo. Eu tô falando. O bagulho do Nevas é só bagulho alto, irmão. Botei esse negócio de mimimi, de coisinha. Não, é só pedrada na orelha. Tá maluco. Tua mina te largou porque tu tava gastando muito. Ela só tava precisando arrumar. Só desculpa, não. Ah, tô terminando de comprar meu PC. Aí sim, cara. eu tava pensando em vender o meu. Tava pensando em vender o meu. Aí acabava a car live de vez. só que não acha um comprador, pô, aí. Galera, tudo dura, pô. Preciso achar um cara aqui chamado Carrasco. Cadê ele? Achei. Metei o Smoling aqui e já era. Fizemos o elenco elenco 8-4. Fica nada, pô. mulher, não deixa não. Eu vendei ele não. Ó, o Yashinzão aí, de empréstimo, já veio. Agora a gente vai usar esses dois otários aqui no time 8-5. Vendemos mais alguém aqui? Vendemos mais alguém aqui, hein? E chegamos, galera, 400 mil moedas de novo, hein? 400 mil moedas até o Tots. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos a uma milha. Essa é a meta, hein? Não vou estar comprando pack nessa próxima promo, né? Comprei pra pegar um Vanisteroy e foi lamentável. no mínimo, no mínimo foi decepcionante. Pra não falar outras coisas. Então já foram 5 elencos, galera, falta só 11. Merda, hein? Clube vai a falência total. Vamos fazer esse aqui com o TOTW? esse aqui com TOS em TW aqui. Então TOTW, começar com decrescente. TOTW aqui não falta não, pai. Nós temos com força, nós temos de muito, de pouco mas de muito. TOTW aqui a gente tem de carreta. Tá ligado? Vou botar logo 2. Uma vez que eu contei eu tava com mais de 40 informe no clube. cuid cuidado, hein? Muito mais perigosa que bala perdida. É, mulher traída. Já ouviu essa música? Duvida não, filho. Mulher traída. é, é, vai, tu vai tá, às vezes ela, ó, é até perigoso tu voltar e ela, ai, vou botar, vou, vou, vou passar esses caras aqui com muito dor no coração. Tu volta pra ela, ela finge que nada aconteceu, aí um belo dia tu tá lá dormindo tranquilão, aí tu tá sonhando que tu tá na Disneylândia, tá ligado? Bagulho nada a ver, aí tu dá um sorrisinho assim, ela olha e faz assim, um tá lembrando da outra, esse filar da gaita, aí ela pega, tá ligado? Esquenta a água, taca dormindo, olha só a merda. O quê? Tá maluco. Chega dar medo. Merda, esse jogo aí não tem draft já não entendi, esse jogo não tem o quê? Pronto, elenco 85 aqui, pronto também, poderia ter usado uns overais mais alto pra pegar mais baixo ali, que é mais tranquilo de fazer, mas eu vou fazer isso nos próximos, isso aqui vai assim mesmo. Pronto, draft? Como assim draft? Ah, tem, 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 é porque tu escreveu do jeito que se fala, né? Tem. Negócio é que no horário que eu jogo, tô jogando nas outras partidas, aí o pessoal aqui quase não joga, mas no PC tem no console e tem bastante, cara. E eu dei molinho, era pra ter usado o Rodrigo e o Pajero, vou usar o Pajero aqui. É o que se escreve draft, um temudo. Mas tem, tudo que tem nos consoles tem no Switch, galera, tudinho. Não fica nada de fora, cara, isso aqui é o bacana, morô? É bem completinho. O que fica de fora pra falar assim, ah, tem tudão? Não, fica de fora uma coisa ou outra, tipo, exemplo, fica de fora algumas configurações, né, do Ripe Motion, fica de fora, algumas paradinhas mais tranquilas, digamos assim, mais de configuração, mais tecnológica. Mas, de gameplay, né, é claro que a gente tá falando do Nintendo Switch, então tem uma limitação gráfica, né, um pouco inferior dos consoles, né, é um pouco assim, digamos que é uns 30, 40% a menos, né, a qualidade gráfica. Acho que não, não seria um exagero falar isso. uma outra coisa que também peca, peca um pouco aqui, é a qualidade de internet, né, cara, é, o servidor é menor, tá ligado? e com isso tem menos player do que tem nos consoles e no PC. Então, assim, eu vi um cara falando sobre, eu vou testar depois o UFC no PC, com a VPN ligada, né, o meu antivírus venceu, não consegui renovar ele, então não vou ter mais a VPN que eu tinha antes do antivírus, né, uma pena, mas a gente vai tentar fazer, ver se vai rodar o jogo de boa, né, mesmo sem cair muito, ó, vou ter que gastar um 8,7 ali, né, mas eu vou ver se eu coloco uma VPN pra testar se vai ficar caindo, tá ligado? Rodrigo tá destruindo a seleção, pô, tem que ver a cartinha dele que saiu aí, ó, a cartinha overall 90 que saiu dele aqui no footbuff dele. Só os predestinados, meus amigos, só os caras brabos da galáxia que pegam coisa boa, eu não pego, peguei o Ronaldinho porque foi o Breno que abriu o pack pra mim, tá ligado? Vamos abrir esses cinco packs aqui, galera, pra ver se a gente é abençoado pela EA ou se vem alguma coisa repetida pra gente jogar no DME ou se vem alguma coisa pra gente vender. Vai que a EA resolve falar assim, ah, vou dar uma moralzinha pra esse otário, vou dar uma parada maneira pra ele, vamos ver, né? Quero agradecer pelo... Saiu a carta do Fabrício Bruno? Não que eu saiba, cara, se saiu eu deixei passar, não vi não. depois a gente dá uma olhadinha aqui no mercado. Então, aqui, meme. Meme do meme. Por que assim, mano? Pro Mano N Games vem Pedro Gonçalves virar o 8-2. Se você vai ver os outros caras aí, vem Aiko, vem o Diabo A4, tá ligado? Pra mim vem essas porcaria aqui, ó. Tá aí, ó. Packzinho aberto. Tem bosta. Ahn... Pega esse aqui. Esse aqui é tranqueira mesmo, esse aqui... Só pra botar no clube. É. É uma bosta. Mano, é horrível, é horrível, horrível, horrível. Tem hora que me... Pô, eu fico olhando assim, eu falo, caraca, os caras abrem os packs, sempre vem uma coisinha ou outra, dá umas cagadinhas aqui, 8-2 mais, pra mim vai vir um 8-2. É sempre assim. Os packs não tem jeito, não, são sem vergonha. Alemão, zagueiro, uma bosta. Uma bosta. 8-4, Guinter. Vou botar pra vender por 4 mil. Fala, Josa. Saí do Black Club pra passar raiva no draft. Tá jogando draft no... no celular. botar isso aqui pra vender por 4 e... 4 e 500. Eu não tô com pressa pra vender essas cartas agora. Joga a santa ceia pra nós. Pô. Vê se essa apresentação não dá sorte. Qual a apresentação? Tem uns paradis, tem uns superstição, tá ligado? Tem uma superstição que os caras falam o seguinte, tá vendo o brilhozinho do lado da carta? Passou um brilhozinho agora, vai passar mais um. Aí quando for passar o segundo brilhozinho você abre, ó. Agora. Vamos ver. E se a tela ficar preta muito tempo é sinal de que vai vir coisa boa. Não ficou muito tempo. Ó a bosta. O alto-falante aqui tá dando mau contato. Vê a pop? Não. Quem dera. Quem dera vessa a pop vender por 20 mil. 19. Tá jogando no Xbox Series? Aí sim, hein? O Series dá pra jogar um cosplayzinho com o PC. O problema é que no PC aqui tá não tá querendo abrir. Mais tarde deu pra fazer os testes. Tem uma outra que a gente faz aqui. A gente pula a animação aqui, ó. na prévia. Mas é eu, né, cara? Aí, ó. Deu merda, viu? Tá bom. Tá bom por quê? O que nós vamos fazer com essas cartas que nós pegamos ouro ali, rapaziada? A gente vai fazer uns PPzinho pra tentar abrir. Falta o que agora? Falta, falta... Caraca, falta coisa pra caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Falta 9. Falta 9. Vamos fazer... Vamos meter aqui no 8, 8. Fechar esses dois 8, 8 aqui e ficar mais tranquilo pra gente fazer, morô? Ganhei o Xbox da minha mãe de presente de 18 anos. Ô, presentão, hein? Fala, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. Galera, agora vamos decidir quem nós vai botar de ralo aqui, ó. Eu posso meter um De Bruyne pra elevar bem o overall e aí eu posso meter um monte de cartas mais baixas. Meter o Sanches aqui. Meter um De Bruyne. Ah, não. Vamos meter a Pope. De Bruyne a gente vai botar no outro 8, 8, morô? Benza, mas de jeito nenhum. Gosto muito do Benza. Broca Gol. A Pejor aqui ela vai de ralo. Map Leon não vai nem o Davis. Já testei, gostei muito desses dois. Mercyzinho não vai também agora. Esses aqui vão em outro SBC. Agora, esse aqui agora não. Dá... Tem um curto ali em cima, não tem, galera? Vai no outro. No outro 8, 8 ele vai. Tem um outro 8, 8 pra... pra gente fazer. Meter esse... Acho que com esse Rúdiga aqui já dá... Já posso meter cartas mais baixas agora. Tu joga o que no Xbox? Eu tinha vontade, cara, de pegar um sériezinho que ele é pequenininho, maneirinho, né? Mas... Momentos difíceis. Vitinha não curti. Queria muito ter pego essa carta, mas depois que peguei não curti muito. O Anate, eu tô com ódio tão grande desse cara, mas não vou desfazer dele agora, não. Vou esperar um pouco. O Saj quebra um galho. Esse aqui eu não testei ainda. O Becker não vou desfazer dele também, não. não agora. Só no último caso. Eu... Aqui o Colin joga legalzinho. Gostei muito dessa Suliva. Esse... Essa mina aqui vai de ralo. não sei. Não, vou deixar ela. A Laba tá legalzinho. João Félix. João Félix. João Félix é uma cartinha. Deixa eu ver se tem ela no mercado. Nem tem no mercado. É uma cartinha até que, né, legalzinha, mas eu não... não rodou pra mim não, mano. A Pejor 88 aqui vai de ralo. Já tem uma Pejor então não dá pra botar outra. Anderson Talisca. Tchau. Pronto. Agora eu vou botar uns caras lá de baixo. Os 8-5. Essas três aqui vai ficar no clube. Né, pro time 8-7. Hum, eu acho que eu tô dando mole. Podia ter metido ela. Hum, tô dando mole, hein. Vou botar essas minas pra jogar, hein. Tô dando molinho, molinho. Vou botar essas minas pra jogar na copinha. Mano, ontem eu joguei 10 partidas da copinha. Ganhei uma no sufoco, nos pênaltis, no final. E tomei a maço. É, tomei. Tomei uns culachos daqueles do grandão, mano. Bonnie Face. Bonnie Face. Vai de ralo. Né. Ah, quem mais? Deixa eu ver. Rafinha eu não testei. Anderson Silva muito bacaninha. É, esse frog aqui toda hora vem. Vai de ralo. Lampage também é legalzinho. Gones ali mais ou menos. De Marcos eu não testei ainda. Baixazinha eu gosto muito dela. deixa eu ver aqui. Jogo Naruto, Fifa e Roblox. Cara, meu filho joga direto Roblox, cara. O Breno gosta de Roblox. Cara, essa candanagem aqui, mano, vem direto essa praga. Pelo menos até hoje ela vem direto. né, e eu não gostei muito dela não. Classificação tá altíssima, maluco. Tá 8,9. Tá maluco. Vou botar você. Vou botar você aqui e vou começar a resgatar uns caras ali mais altos. Pegar uns 90 ali. e já caiu. Talvez eu consigo salvar a Pope. Salvar a Pope. Talvez eu deixe a Pope na fogueira e salve o outro. Tá maluco. Sanchez. Salva o Sanchez. Vou esgotar os chances. Mas, Júria aqui, eu não sei se eu consigo fazer um time com ela. Tem um cruzamento embugadinho, tá ligado? Três de perna ruim. Tem bastante posicionamento, mas frieza tá... vai realmente... Pô, sem fôlego nenhum, pô. Vai correr, vai nadar e morrer na praia, desgraça. Deixa eu ver isso aqui. aí dá ruim. E hoje eu consigo salvar um 8x8 aqui. Dá pra salvar o João Félix, hein? Vamos salvar, vamos salvar o João Félix. vamos salvar desse SBC e vamos mandar num próximo, morô? Deixa eu ver isso aqui. Não, aí já... Chegamos no limite, galera. Aqui chegamos no limite. Mais um elenco do Yashin feito. mestre, eu e você não pode jogar, não, Tigrinho. Acho que eu vou jogar a gente falha. Tá maluco o jogo do Tigrinho? Tá doido? Cara, vou falar pra vocês, galera, eu perdi dinheiro numa maquininha daquelas moedas de 25 quando eu era pré-adolescente, né? E eu fiquei traumatizado, galera, aí eu não jogo mais, não. Ó, Vem um 8-2 mais, galera. Vem um 8-2 mais. E aí? Será que agora vai ser a hora que a Yeezinha vai dar uma benção? Será que é agora que a Yeezinha vai me pôr no colo? Porque ela põe todo mundo no colo. Menos o N Games. Eu não sei o que é isso. Ah, vai botar eu no colo? Não, vai botar na vara. Desgraça. É um elenco 8-2 mais. Vem um 8-2. Não era um elenco, não. Era uma carta 8-2 mais. Aí o mais eles apagam na hora de fazer. Mano, é horrível isso aqui. Mas tá bom. Cara... É de dar tristeza, mano. Vai vir o Rodrigo. Pô! CVS era uma boa, não ia achar... Ah, eu comprei esse uniforme de merda ali, ó. Vamos pro próximo elenco 8-5. Falta... Estamos na metade, né? Já fizemos a grande maioria. Mano, tem umas pessoas que tem autocontrole, tá ligado, Miller? E aí o cara joga ali o tigrin, ganha uma pratinha, mete o pé. Aí, tipo... Depois ele vem, joga de novo, mas aí perde 5, 10 contas, ele para. Só que aí a gente é besta, mano. A gente perde 5, fala assim, vou botar mais 5 para recuperar os meus 5. Aí perde 10. Aí fala assim, vou botar mais 10 para recuperar aqueles 10 que eu perdi. Aí perde 20. Quando tu vai ver, tu vai perder os 100 contos, tá ligado? Esse é o problema. Ó, tu quer ver um exemplo? É igual você jogar o Lendas da Justiça, Black Coff, qualquer joguinho de celular, mano. O que é que vai acontecer? Você vai meter lá... E você vai... Pô, vou comprar esse pacotinho aqui. Porque esse pacotinho aqui vai me dar... É... Vai me dar ali uma carta do personagem, né? Aí tu compra ali o negócio ali de 72 reais. Mano, só que se tu observar bem, passar um mês ou dois, aquilo ali já não te serve mais. Tá ligado? E a carta nível 1 não é tão boa quanto uma nível 2, 3 e por aí vai, né? Isso é uma coisa que é óbvia. E aí, tipo, mano... Você fica ferrado, cara. Você fica ferrado. Você gastou 70 contas. Aí mês que vem você gasta 70. Só pra ter ali... Vai botando isso no lápis durante o ano. Setentinha. 70 vezes 12. Faz a conta aí. É quase um barão, filho. Se tu estivesse pegando isso aí e guardando. Investindo, sei lá. Em alguma coisa qualquer aí. Você tá ligado? Então, assim... Mano... É fogo. Mega Sena. Mega Sena. Tu vai jogar na Mega Sena, mano. Mega Sena, paga? Paga. Obrigado. A Mega Sena, paga. Isso aí... Não adianta... Querer espernear, bater perna. É um fato. Ela paga. Mas, porra... Como é que não paga? Um milhão de pessoas joga. Só paga dois, três? Mano, o prêmio que ela paga, ela arrecada cinco, seis, dez vezes mais, pô. Entendeu? É uma coisa assim... Pode-se dizer que é uma coisa de gênio. Tá ligado? O cara que inventou aí, ó... A Mega Sena da vida aí. Tá ligado? A Gayouro. Gosto muito dela, galera. Eu não consigo me desfazer da carta dela. Ela já não é mais... Tudo isso. Mas eu gosto muito da carta. Esse cara aqui, mano... Eu não sei, cara... Se eu... Se eu vou me desfazer dele agora ou não. Eu vou tentando. Eu vou tentando e me esquivando aqui, tá ligado? Esse aqui vai de ralo. Pô, meus... 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 Meus informes tudo indo embora. Meus informes vão tudo embora. Joga um pouco. Se ganhar, resolve minha vida. Pô. Que esse não manda NGamer, não, cara. Se ganhar... O cara ganhando a Mega Sena, o cara não volta nem no canal pra dizer que ganhou. Fala, pô. Vou nada. NGamer é mó pidão. Vai logo me pedir alguma coisa. Esse zagueiro aqui... Vai de ralo. O Breno não coisou ainda não, Maria? Tá dando mole. Esse Dakar aqui, mano... Esse cara aqui... Acho que eu vou esperar um pouco. Vou botar esse aqui. O Kuma. E vamos ver você. Deu 8x8. Só por vir das dúvidas. Posso diminuir esse overall, hein? Meteu um parejos aqui. Eu não consigo botar esse inútil aqui. Deixa eu ver aqui o Fripong. Dá pra diminuir aqui no 8x8. 8x8 não. 8x7. Dá pra diminuir ali. Queria testar essa Jill Queiroz. Dá pra diminuir aqui também. Então vamos diminuir aqui. A cara desse Fuk... Fuk... Fukirugi. Sei lá. Não sei falar o nome dele. O Ful. Aqui é muito engraçado. Oh, oh. Eu tô coisando aqui, gente. Ter dois aí. Aí aqui já começou a cair muito. Chegamos no limite. Mais um elenco 8x8 indo aí com sucesso. Meu amigo, é carta pra caramba. É muito jogador que eu tô me desfazendo, galera. É muito jogador. Esse Yashin vai ter que jogar muita bola, tá ligado? Ó, 8x2 mais, hein? 8x2 mais. Eu vou pular a prévia? Não, vou pular a prévia não. Vamos na prévia pra ter aquela emoção. É emoção, galera. É emoção. Vem, vem alguma coisa boa. Vem, não. Esquece isso, L-Games. Isso não te pertence. Um 8x2 ou um 8x2? Não, vem um 8x3 pra dar uma moral. Botar ele pra vender pro 2.000. Fazer coins, galera. O objetivo é chegar a uma milha de coins até o tot. O totzão deve chegar em breve. Maria, deixa seu irmão coisa aí, Maria. No testei ele ainda não, Nevas. Pô, mandar dois milzinhos, caraca. Aí sim, Nevas. Falta sete elenco, galera. Vamos fazer esse 85 logo? Tá vindo. Pô, esses dois mil e me ajudar. Tô com uma goteira aqui no meio do estúdio. Tô com conta aqui na ponta. Cara, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe, né? Tá chovendo direto, galera. Tá uma chuva nojenta. Tá chovendo direto aqui no Rio, galera. O que nós temos aqui ouro raro? Pra gente botar lá no... Desse elenco 85. O bom é que os SBC que eu fiz agora... As paradas que eu fiz agora, meu amigo... Cara, eu não vou pôr o Theo Hernandes. Não vou pôr. Eu quero testar ele na lateral. Ah, mas é o 85 que eu quero. Eu quero ver o 85 mesmo. Pra ver se os outros são tão bons assim. Aí a Izinha não manda um Theo Hernandes de... Informe, pô. Pra me botar no meu time. Desgraça. Bem que eu acho que ele nem joga no meu time no momento atual. Mas é mais no outro time. Pô, vai sair um Vini Júnior pro ATM, cara. Né? O Vini Júnior ganhou pro ATM desse mês. Só não se sabe quando vai ser liberado. Mas ele ganhou. E aí... A qualquer momento o jogo deve estar soltando ele, tá ligado? Deu pra fazer aqui tranquilo. Ó, 85 aqui de boaça. Cascarinou. Ganhei muita concha com a Cascarinou. Joga muito essa mina aqui. Essa francesa aqui, ó. Joga demais. Corre que é um absurdo. Tô achando que eu vou botar um timezinho... Ainda faltou um ali, mano. Tô achando que eu vou botar um timezinho mais... Mais humildezinho. É que eu não tô conseguindo montar um timezinho legal, tá ligado? Pra ficar com a quimicazinha boa. Pra rodar no... E tem que botar um 85 mesmo. Pra rodar na copinha, mano. Copinha tá try hard. Só tô pegando o maluco viciado. Só tô tomando a massa. Meu time no desenvolvimento tem... Um dia meu time tá uma bala. No outro dia tá uma merda. Aí eu tenho que falar igual banqueta. Só pode ser a conexão. Só pode ser a conexão com a internet. Que caraca, tem dia que o time tá voando. Tem dia que o time tá como? O cocô. Ué, quem é que ficou aqui que eu não mandei? Não mandei esses erro. Ela não tinha. Achei que tinha mandado ele já ir embora. Dracões. É o handicap. Pô, mas mano, eu joguei 10 o Miller. Eu fiquei frustrado ontem à noite. Eu joguei 10 partidas seguidas. Eu ganhei uma no sufoco, como eu falei, nos pênaltis. Tá ligado? E a outra... E as outras foi só amasso. Foi só petecada na orelha. Tá maluco. Foi só creu, creu, creu e o pintinho pio. Galera, vamos agora fazer uns ppzinhos? Ó, temos aqui ó. 286, 287, 487 e 286 pra fazer, galera. Pra fechar esse DME. Aí o que nós vamos fazer? Pra mim não tá me desfazendo de algumas cartas agora? Como a gente pegou alguns ouro comum. Aqui, deixa eu conferir se eu fiz a diária, né? A melhoria diária eu já fiz. Só depois das 15 horas. Vamos fazer uns ppzinhos aqui, 80 a mais. Que esses ppzinhos aqui tem hora que dá uma mitada, cara. Eu peguei um hero aqui, né? E na época era brabíssimo, mas... Marquíssimo. E... Né, pô. O time dele pipocou bonitão. E vamos ver se a gente consegue dar sorte aí num ppzinho. Quem sabe, né? Aí abençoe e manda um Pelé. Imagina a gente pegando um Pelé footbuff. Pelézão 87 de overall. Maior overall do jogo no momento. Coisa linda, né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, pô, imagina. Se eu ganhar, meu amigo. Quem gosta de jogar na Mega Sena e Mili, né? Já pode meter dança lá. Galera, obrigado. Já temos 8 likes na live. Muito obrigado, tá? A gente chegar aos 10 likes hoje aí, ó. A meta é 15. Chegar a 10 também. Tá valendo. Tá bom? Livezinha gostosa, né, galera? Sem treta. Sem confusão. Sem disse-me-disse. Só o Nevas aí que ontem, né? Pô. Quem quer saber da história do Nevas, vai na live de ontem. Não vou falar nada, não. Tá aí, ontem, ontem batemos 22 likes ontem, galera. Vamos fazer uma quantidadezinha, depois a gente vem abrindo. Vamos fazer uma... Vamos ver o quanto os PP a gente consegue fazer aqui. Se eu tivesse pelo PC, jogando pelo PC, eu ia usar o Paletools. Ia tentar fazer o Paletools. Ia ser bem mais rápido. Mas, como eu jogo no Switch, era um manualzão mesmo aqui, ó. Tu sente falta? Pô, mano. Vou falar pra tu. Sinto não, mano. Sinto não. Eu tenho um sonho, tá ligado? Que... Eu tenho visto muita... Muita gente que... Teve esse mesmo sonho. E que conseguiu. E eu acredito que... Se eu persistir também, eu vou... Vou ter meu lugar ao sol. Porque eu não... Eu não quero grandeza, tá ligado? Eu não quero... Ser o cara mais pá, não. Quero ter só ali uma galerinha ali pra... Que eu possa... Pagar minhas contas aqui. Tirar minha família aqui de onde a gente mora. Tá bom pra caramba. E se, pô, muita gente consegue... Porque eu não posso conseguir. Eu vou conseguir também. Vai ser num conteúdo que... Que... Me der raiva o jogo. E não as pessoas do jogo. Tá ligado? Não. Eu jogo no console do Nintendo. Jogando no Nintendo Switch. Tá na dock. Né? Ó. Nintendão aí, ó. Aí, ó. Ai, que merda. Tomei desconectou. Desconectou, não. Tô no Nintendo. Hid Silva. Seja bem-vindo, mestre. O EAFC 24 no Nintendo Switch. Ao vivasso aqui. No Ultimate Team. Fazendo o SBC do Yashin. Fazendo o SBC do zero. Vamos fazer aqui o... Todo o esquema aqui. Vamos fazendo aqui uns PPzinho bugado. Pra ver se a gente consegue tirar algumas outras cartas. Pra não ter que se desfazer de algumas cartas ali que... A gente curte, beleza? Ou que a gente não testou ainda. Mano, eu fico vendo os caras nesses PP, mano. Os caras tirarem cartas absurdas. Mano, verde o Money in Games. Vocês vão ver já, já. Os caras falam. Ah, mas é porque eu fiz 20, mano. Eu fiz... Eu fiz 32 PP. Não peguei nada acima do overall. 85. Na... Na... A agonia. Na agonia. Vamos abrir esses... Esses três aqui logo. Ver o que que vem aqui. PP de uma. Um de três escolas. 80 a mais. Ah, galera. A EA... Desculpa, nega. Mas a EA resolveu abençoar o Money in Games, galera. Dejongue 93. Foot Buff Day. Toma! Não, mas é... Puta merda. Mito. Mito. Quanto tá custando essa carta? Acho que nem tem. Tá extinta. Um milhão. Um milhão e oitocentos mil. Né? Um milhão. Uma milhazinha. Nossa senhora. Brabíssimo, tropa. Que isso. Aí sim, eizinha. Aí sim. Meu Deus. Galera. Aí sim, eizinha. Mandou um pra farpar e entrar no time do N Games. Vamos ver, né? Que a minha meiuca ali tá meio braba, mas... A gente pode achar, ó. Galera. Até que enfim a EA sorriu pro Money in Games. 95 de frieza. Condução ali brabíssima. Na defesa. 93 de interceptação. 86 de noção defensiva. Combatividade tá um pouco baixa. Mas é de fôlego. Joga o jogo todo. As playstyle. Três playstyle de passe. Muito bom. Ó o Finesse. Aquela Finesse bugadora. Trivela. Ó. Interceptação. Muito bom. Galera. Aí sim, eizinha. Manda outro aí. Não tô... Pode mandar outro aí pra nós. Mandou não, né? Porque pô, toda hora... É até bom, galera. Esses ppzinhos por enquanto, hein? Caraca. Até que enfim uma cartinha braba do evento. Uma milha. Se fosse negociável, era um sonho. Vou fazer mais alguns pp, né, galera? Vamos fazer mais alguns pp. Bugado. 80 a mais, ó. 80 a mais que você não quer fazer, ó. Faça o pp. Caraca. Já ganhei o dia, galera. Já ganhei o dia. Já tô... Fico triste que eu faço o dia inteiro. Esses pp. Não vem nada. Farmo, farmo. Igual um condenado. Não vem nada. Aí, aí, aí. Olhou pra mim e falou... Vou te botar no colo, bebê. Vou balançar você. É. Tá aí, ó. Dejongzão bugado. Só precisa aprender a jogar com o jogador, né? Tem os jogadores que a gente pega. O saco é um que eu não tô conseguindo botar ele no meu estilo de jogo. De jeito nenhum. Eu sou noob, né? Também sou... Tô começando a aprender os... Maré Molense agora. Vendemos alguém, ó. O caixa do clube tá subindo. Acabamos de vender mais alguns jogadores aqui. Deixa eu ver. Ó. Vendemos um 8.5. E um 8.4, ó. E vamos botar o pessoal pra rolo de novo. Olha as cunas... Cundanange. Cundanange ali, ó. Debinha, né? Caiu de 3 milhões pra 44 mil. Calpa, 150 mil. Preço máximo. Esse preço e reje dela tava muito alto. Joga na 4.2, 2 ou na 4.3, 3? Cara, depende. Depende da... Saca é ótimo na 3.5, 2. Pela direita. Ó, o Mille entende do bagulho. Deixa eu te mostrar aqui, Mille. Meu time principal. Ó o meu time principal aí, tropa. O Yashin tá vindo pra entrar no lugar do... Do Ricardo Carvalho. Aí o pessoal vai me perguntar assim... Pô, NGames. Mas tu não diz que o Urban é bom? Galera, eu acho o Urban muito bacana, tá? Eu acho que é um jogador que evoluiu muito melhor. Eu tava numa expectativa muito grande desse Kunaté aqui. Eu acho ele horrível. Não consigo jogar com ele. Toda vez que eu jogo com ele, ele me faz raiva. Então, ó... Vocês podem ver que ele está aqui, ó... Fora do... Do... Do time, né? Não tá nem na reserva. E aqui, galera... É... O... Kimin Jai muito melhor do que o Kunaté. A Sawa veio pro banco só agora por conta da Rolf. A Rolf tá monstruosa ali na meiuca. Mas a Sawa é muito boa. Só que a Rolf não aguenta jogar o tempo todo. Então, o que que eu fiz? Eu deixei a Rolf pra cansar os caras ali no início. E depois a Sawa entra ali no lugar da Rolf. Beleza? Eu poderia jogar a Rolf na latera. E botar a Sawa pro meio de campo como tava antes. Mas eu gostei do time do jeito que tá aqui agora. É... Eu não gosto desse jogador, galera. Eu não gosto do James. Eu consegui tirar a carta dele, Centurião. Era Centurião? Era. A carta valia 800 mil. Né? Tava na época. Depois baixou pra 400 mil. Carta insana, 8-8. Mas eu não... Eu achava ele muito travado. Muito ruim, pra ser sincero. Aí fiz o Cafu. Fiz o Cafu. Só que esse SBC que saiu, além de tá barato, mano... Tá bom. Tá bom. Queimou minha língua. Eu não ia usar, mas botei no time. E ficou muito bom. E esse cara aqui, cara... Com o SBC que a gente fez também. O Doug. E, mano... Fiz ele. Botei ele na evolução que tinha pra ele na época. E... É uma carta que me ajuda bastante defensivamente. Ele sobe, às vezes, pra atacar também. Faz alguns golzinhos de cabeça. É um cara excelente também. Então eu botei ele aqui. Ele tava de... Sub, né? Da Rolf. Mas aí ele... A Rolf foi pra meio que ele entrou aqui de sub. Eu preciso de um latera. E na zaga, como vocês sabem, eu tava lascado, né? Eu tava com o Kim Injai aqui. Só que além da química, não tava fechando também e tal. Por causa do Bruno Fernandes aqui. E tudo mais. Eu tinha que fazer um bem bolado do caramba. Eu ainda não tinha o 91 ali. Que eu não sei falar o nome dele. Eu chamei ele de... Furri... Furri... Furris. 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 Eu não sei o nome desse cara aqui. É. Ele não tem nenhum segundo nome. Não tem. Tem. Cris. O Cris. Chamar de Cris. O Cris ali... Cara, uma cartinha que eu fiz só pra gastar... Só pra ter uma forragem alta. Joga muito. Joga muito. Joga demais. Né? O Bruno Fernandes eu fiz faltando 4 horas pra acabar o SBC dele. Meti o louco. Fiz do zero. Fiquei sem nada no clube. Falei, se esse cara não prestar, eu tô ferrado. Joga demais. Joga muito, muito, muito. E o nosso Ronaldinho de 8 milhões. Tiramos alguns dias atrás. E foi o Breno que fez o PP. Né? De Eichel. E veio essa fera brabíssima que eu tô aprendendo a jogar. Nos primeiros dias foi meio difícil. Agora tá indo bem. Aí eu fiz o Ricardo Carvalho. Só que, mano, faz muita falta esse desgraçado. Toda hora ele faz um pênalti. É, meu amigo. Esse cara aqui... É bonzinho, tá ligado? É bonzinho. Mas toda hora me dá uma sacaneada. E aí, rapaziada, ele também tá pelo... Ele tá pra evoluir pelo Chelsea. O Chelsea tá uma merda no campeonato inglês. Então, foi um cara que eu fiz... Tava barato, praticamente, o coisa. O Cannavaro, excelente. Excelente. Foi uma boa peça que entrou aqui na minha zaga. Aí peguei também o Cacilhas, que quem tava era o Ederson. Menção honrosa. O Cacilhas é baixinho, mas agarra demais. Fiquei até com medo, porque ele é muito baixo, né? Falei, caraca, vou botar o Cacilhas aqui com 1,85m. Pô, vai dar ruim. Mas, mano, monstro. Monstro. Monstruoso. Agarra muito. Eu botei o gato nele aqui. E agarrado demais. Quando tinha... Quando a Trivela, né? O Finesse já tava bugadaço. Era... Era... O Saka, que eu peguei também aqui do evento. 9-2. Eu não consegui ainda achar um jeito de jogar com ele. O estilo de entrosamento dele também, que eu botei ali. Eu sei que não é o melhor. Mas, por enquanto, vai ficar esse aqui. Eu tenho que pegar a manha ainda com ele. Um cara que me surpreendeu demais foi o Rashford. Carta de 1 milhão, que eu tirei também. Muito bom, né? Botei ele aqui na reserva aqui. E o Bésima, que eu gosto demais, que esse cara aqui... Ele tem uma habilidade pra chutar, que é surreal. Faz Trivela automática. Mete Finesse. Gol no ângulo direto. É... É um monstro, né? Mas... É claro que na altura do jogo agora... Ele fica ali, meio que às vezes, pra cobrir um buraco. Fazer um, né? Essas paradas assim. E eu jogo nessa formação aqui, ó. A formação, eu jogo nesse esquema aqui. Tô jogando no 4-3-3. Eu tava jogando antes... No 4-3-2-1. Cadê o 4-3-2-1? Pra cima. Cadê o 4... Ué, gente? Cadê o 4-3-2-1? Aqui, ó. Eu tava jogando nessa formação aqui. Só que aí não dá link pro time, tá ligado? É muito difícil você achar o link. Porque aí você tem que jogar com 2 SA, um atacante... Dá... Fica meio zoado também. Tinha outra que era essa daqui também, que eu cheguei a testar. Que é 4-2-1-3. Né? Só que também não curti muito. Então eu voltei pro famoso 4-3-3. Por enquanto. E vamos ver que bicho vai dando. Mas tá... Esse time aqui até que joga bem, tá ligado? Tu tem aquele item que dá um buff? James é zagueiro. De lateral não serve. Não, o James... James é lateral, pô. Posição favorita. Lateral direito. Ele nem joga de zagueiro, pô. With James. Tá confundindo o James, o Miller. Galera, obrigado pelo like aí. Quem puder deixar aquele likezão. Fico agradecido aí. Tamo junto, hein? Vamos voltar lá, galera. Pro PPzinho agora. Daqui a pouco eu volto pra gente mostrar outras paradinhas pra vocês aqui. Beleza? Voltar pra aquele PPzinho abençoado. Que acabou de me dar o Dejong. Né? Dejongzão brabíssimo. E a gente vai testar em live aí, hein? Ah, eu imaginei, pô. Na época, esse James, eu não curto todo mundo falando. Os caras falavam no YouTube. Pô, que cara é bom, que não sei o quê, que pá e tal. Aí eu, pum, tirei ele no PPzinho também, tá ligado? Aí eu falei, ah, vou pegar ele pelo overall mais alto. Armando. Aí, chegamos aos 10 likes. Obrigado. Fala aí, ele joga! Como é que você tá? Não, não, não. É o console mesmo. É o console mesmo, ó. Pra quem acha que... Ó, não sei se vocês estão conseguindo... Aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Ele tá aqui, ó. Na dock, ó. É o suitão. E quem zoar minha samba canção já sabe, né? O pintinho Pio. Como é que você tá, mano? Ele joga? Ele joga? Acabamos de pegar um De Jong aqui. Uma milha e oitocentos. Tá bom pra tu? Falei tanto que a EA não me botava no colo. Ele falou, pô, vou te dar uma carta aqui pra tu parar de chorar. O negócio é que meu time tá a maioria Bundesliga e a Premier, né? E o De Jong joga na La Liga. Aí eu vou ter que ver ali um bem bolado pra ver se eu consigo botar ele no time. Lembrando que... Eu vou fazer... Eu posso também fazer algumas alterações. Né? Se o Rashford conseguir jogar melhor do que o Chris... O alemão, eu posso também, talvez... Não, acho que o Rashford é da Premier também. O Rashford é da Premier. Vou ver bem como é que a gente vai fazer. A EA joga? Tá direto na dock do Switch. Eu uso um splitter. Jogo na placa de captura do PC. E sucesso. Eu tenho UFC no PC, galera. Mas eu não tô conseguindo jogar. Tem que mudar a rota do roteador. Tem que fazer um... Uma parada muito louca. E, tipo, os técnicos... De... Dessa... De internet de comunidade. Sabe como é que é, né, galera? Então... Eu fiquei com... Tô com medo também de mudar a rota no DNS. E lascar... O... O... O Switch. Ah, mas tu teve esses dias aí, não teve? Lembro que tu teve esses dias aí, pô. Teve uma live dessa aí, da semana que tu passou aí. Galera que não deixou aquele likezão, dá aquele likezão pra fortalecer. Valeu, galera? Tamo junto, hein? Mais três ppzinhos aqui abençoado, galera. Que a gente vai fazer agora. Será que a mamãe EA vai mandar a boa agora, em homenagem ao NJoga? Bota o DNS do Google mesmo. Eu acho que já tá o DNS do Google. Eu não sei direito. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer essa parada, mané. E o problema tá sendo a rota. Aí, quando eu boto no PC, mano, fica caindo o tempo todo. Primeiro ppzinho aqui, deu ruim. Né? Oito três, normalzão. Ó, eu falei que deu ruim. Veio uma pior, oito dois. E agora vem o da mitada. O brabo. Toma aí o teu brabo aí, NGames. Toma o teu brabo. Oito três. Robozão? Depois eu vou ter que ver como é que é. Pronto, aqui a gente não conseguiu tirar nada, né. Já começou a ficar meio escasso ali. Vamos voltar lá pro Yashin e fazer um oito e sete. Fazer um oito e sete aqui agora do Yashin. Faltar um seis. Passar pelos oito e sete ali. São quatro e oito e sete, galera. Quatro e oito e sete. Isso aqui é que vai dar vontade de chorar agora. Aqui pede um TOTW. A gente tá lotado de TOTW, então vai ser tranquilo. Caldejão guizão brabo da galáxia. É. Hoje eu vou ver como é que a gente vai. Como é que a gente vai fazer. Gosto muito dessa James aqui também. Joga bem. O Sanches correu, correu, correu. Acabou que não vai ser mais usado, ó. Dianne. Eu usei a... Eu usei a... A Rence, né, mano? Eu usei a Rence, não usei? Eu usei a Rence 9.2 lá no... Não, não usei ela não. Tá aqui, ó. Rence. Vou usar a Dianne também, não. Não. Vamos aqui pra... Vou meter o Key. Vou meter o Key, né? Vou dar uma olhada no que nós temos aqui. Vou meter esse Pedro Porro. Vou meter o Key neludo, não. Vou meter o Pedro Porro. Vou botar o... O Dij... Danjuma. Eu vou mandar o Danjuma, galera. Porque algo me diz que eu... Talvez pegue esse jogador de novo. Mandar o Dijuma. O Hector Beleirinha não posso mandar, porque ele é um objetivo que a gente tem que fazer. Zapata. Eu tava doido pra testar o Zapata. O Hels aqui. Eu não testei ele ainda. Eu quero testar ele. Se tu botar o Hels é doideira. Não, é o Hels. Eu não vou botar agora, não. Vitinha, galera. O Vitinha. Eu queria muito ter pegado o Vitinha, mas depois que eu peguei não gostei muito, não. Tá ligado? Ele vai de ralo. Tá. Cara, esse Conatel, acho que eu tô com ódio desse cara aqui. O Miller, nem te falo, mano. Mas ele é uma cartinha, tá ligado? 400 mil, ó. 350. Eu vou deixar ele mais um tempinho aqui, mas me faz raiva demais esse cara, maluco. Não, não dá pra vender. Ele é inegociável. É porque eu tô na esperança ainda de que ele possa ganhar um de upgrade aqui e ficar um pouquinho melhor. Acho que eu vou usar esse Croato aqui também. Odegard, eu vou deixar ele aí. Tá ligado. Tô com raiva dele, ô Miller. Tô com raiva dele. Não fica falando, não, que se brincar ele vai de ralo mesmo, hein. Tô boladão com esse. Larim vem toda hora também, Larim. Tá maluco? Larim tá de larica. Vem toda hora. Vamos botar um Sorlove? Sorlove, Sorlove. Sorlove, Sorlove. Sorlove. Então, eu testei... Runegard? O que que tem Runegard? Eu testei ele, cara. Ele tava no meu time principal. O bicho é muito ruim, mano. Já que tá legalzinho, eu gosto. Mano, eu botei bastante carta forte. Dá pra botar bastante carta fraca aqui agora. Botei bastante carta de overall alto. Bachiroto deve vir. Ah, o Odegar. Ah, entendi agora, pô. Do Odegar. Agora entendi já com a... A parada aí. Costite. Vou deixar o Costite aqui. Olha o Rodrigo aqui em forme, ó. Gosto do Rodrigo. Deixar ele aqui também. Eu queria testar esse Gap... Gap... Gapo. Gapo aqui, ó. Sei lá como é que fala o nome dele. O Hernandes tá no meu time que eu tô jogando. Então, vamos botar esse Varane. Vamos botar o Rizzi. E vamos botar a... Chuas. Sei lá como é que fala o nome dela. Batendo aqui. Agora a gente vai fazendo o quê? Vamos fazendo aquela... Aquela peneira, né? Vamos resgatar alguns... Alguns jogadores aqui que dê pra resgatar, né? Só pra ver se a gente consegue botar sem baixar o overall. Dá pra pegar... Quem nós vamos resgatar aqui? Vamos tentar resgatar o 8-8. Vamos tentar resgatar os 8-8 aqui. O Larim, não. Esse aqui. Dá pra resgatar esse aqui. Dá pra resgatar até o Vitinha. Tá? Danjuma. Deixa eu ver se dá pra gente resgatar. Dá pra resgatar o Danjuma. Vou resgatar... Já que é pra resgatar, vou resgatar o Pedro Porro. Vou resgatar o Pedro Porro. Deixa eu ver se dá pra resgatar o Danjuma. Não, aí já cai. O Danjuma já cai. Então o Danjuma vai de ralo. Deixa eu ver aí o 8-8. Cai também. Chegamos no limite já, galera. Não, dá pra resgatar o 8-7 aqui, ó. Sorlove? Vai no outro, né, galera? Aí ele vai no outro DME. Não tem pra onde correr, não. Acabou. Pronto. Aqui já deu. Tinha de dar. Pediu um... Me mandamos 4. Tinha que tirar aquele dejong aqui, ó. Se eu tiro aquele dejong aqui, nesse pack 80 a mais bugadaço, tava bom. Vem um atleta, o João Verão 80 a mais. Podia vir, né? Um Rodrigo tava bom também. Cartinha de uma milha pra gente vender aí. Ah, vem. Vem a trozoda gigante. Brasileiro atacante do Arsenal. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Bom. Botar pra vender. Botar pra vender ele pro 4.500 e aqui eu vou meter 6.000. Cara, esse moleque quando jogava no Palmeiras... Caraca, eu curti demais, mano. Eu passei a torcer mais pelo Palmeiras até por conta dele. Mais nenhum aqui pede informe. Mas vamos dar sequência aqui nos 8.7. Vamos dar sequência aqui nos 8.7. Então a gente já sabe que dá pra fazer com 1.8.9. 2.8.8. Alguns 8.7 e alguns 8.5. Vou ficar quase sem informe nenhum. Ah, vamos trazer o Yashin pro clube, né, galera? Vamos trazer o Yashin pro clube e ver como é que vai ser a bagaça. Só falta ele ser um... Só falta ele ser um... Um... Um conaté da vida. Eu vou ficar muito puto. Eu não uso esse Rubem Dias porque ele é negociável, tá, rapaziada? Vou até botar ele pra vender. Ah, o preço máximo do 8.9 diminuiu. De 60 foi pra 5.5. Botar ele aqui a 36 e aqui a 39. Deixa eu dar uma comparada nos preços. Ó, tem um lance aqui com 25 mil, ó. Outro aqui pro 20, vendendo a 30. Lancezinho aqui. Pra vender rápido. Ou será que não? Vou botar pra vender porque senão daqui a pouco eu vou acabar usando ele. Comprei ele pro 27. Agora que eu vi ele, ó. Tinha comprado ele pro 27 mil. Foi num lance que eu dei. Você ainda tem o... Tem o... Draft. Tem sim. Acabar de fazer o Yashin, eu vou tentar fazer um draft. Nem que seja um contra a máquina. Bastone, mais ou menos. Precisamos de um 8.9 ali. Quem nós vamos colocar de 8.9? Pra chorar lá. Acho que a gente vai colocar ninguém. A gente vai meter 3.8.8 agora. Vou meter uns 8.8. Vitinha que tinha que tinha superado ali a primeira baixa. Vai na segunda. O Collins, cara. Esse Collins é mais ou menos. Não sei se eu vou... Acho que vai de ralo. O Collins... Cara que também vai de ralo. Aqui também vai de ralo. Sorloff. Beirard vai de ralo. De Uf. Vocês aqui fica. A Redder vai de ralo. Cantezinho. Gosto muito de você, Cantezinho. Mas você vai de ralo. O Naná vai de ralo. Eu acho que dá pra gente colocar outros caras já, hein? Vou botar uns caras de overal mais baixo. E a gente tem 1.8.1 de altura. Mas então... Mas é a questão do Conatê não é altura, tá ligado? O que me deixa bolado com o Conatê, mano... É que ele se posiciona muito mal, mano. Tem hora que tu pensa que não. O cara tá no meio de campo. Eu me pergunto. O que esse arrombado tá fazendo no meio de campo? Pra me fuder. Aí, tipo... Pra correr lento que só... Hã? Ah, você quer mais estar falando comigo. Aí, mano. Pra correr, tá ligado? É uma lerdeza só, cara. Aí eu tomo a bola onde? Você já sabe. Nas costas. Aí me arrebenta, filho. Bom, aqui a gente fecha aqui. Oito e sete. Vamos ver se a gente consegue diminuir esse prejuízo. Ele é pesadão, tá ligado? Se o cara der um dibre nele, tchau. Não se recupera. O Rashford vai de ralo. Não é negociável, não. Vamos ver se eu consigo recuperar algum oito e sete aqui. Dá pra me recuperar um oito e sete. Vamos ver se eu consigo recuperar um oito e oito ali. Dá pra me recuperar esse oito e oito aqui. Vou botar essa goleira aqui, que eu sei que eu não vou usar. Ah, aqui já não dá. Vamos ver se a gente pega um oito e sete aqui. Só love de novo, voltando. Foi resgatado, não. Já tá no limite ali. Olha só. Foi praticamente o time todo informe, mané. Foi basicamente o time inteiro informe aqui agora. Aí, o que que eu vou fazer no próximo, cara? Acho que eu vou meter um noventa. Pra jogar lá embaixo mesmo o... O overall do time. Mais um oitenta a mais na sua tela. Né? Um garantido oitenta a mais. Pode vir um brabo, o Iei. Não fica com vergonha, não. Manda um oito e nove. Manda o Danjuma pra nós. Manda o Larim. Larim toda hora, véi. Não brilhou de rosa. O pessoal da live quer ver rosa. Não brilhou de rosa. E ele mandou mensagem aqui pra mim agora. Falei, irmão, já te dei. Havia um oito e quatro pra me vender. Tá bom. E cá, Marinho. Aí, ele mandou mensagem pra mim aqui agora. Irmão, já te mandei um Dejong 93. Fica na moral. Deixa de ser pidão. Tá aqui pro cinco e quinhentos. Sem pressa de vender. Será que... Eu vi o... Eu vi o... O Endel Lira, né? Joga muito. Joga muito o Endel Lira. Nossa, absurdo. Querer jogar dez por cento do que ele sabe, mano. Porra, dez por centozinho. Não precisava ser muito, não. Joga demais. O Endel Lira. E, tipo, eu vi ele falando, cara. Que o Yashin é um zagueiro endgame, né? Na opinião dele, é claro. Então... Vamos fazer esse 86 com o TOTW aqui, né, galera? Esse 86 com o TOTW. Falta quatro elencos. Cara, tudo isso porque eu conversando no... Nos comentários com o cara no YouTube. Tá? O Yashin, não, cara. Mas esse Yashin é zagueiro. O... Esse Yashin é zagueiro. É porque teve uma parada aqui no... No UFC. Um evento. Eles pegaram alguns jogadores e mudaram a posição. Por exemplo, tem um Couto A. Que ele é atacante 91. Tá ligado? A gente sabe que o Couto A é zagueiro, né? Aí... Teve o Yashin de goleiro. Foi pra zagueiro. O Vanisteroy de atacante foi pra goleiro. O Vanisteroy. Por sinal, muito ruim. Foi esse... Foi o evento de Coringa de inverno, se eu não me engano. Alguns eles trocaram a posição. Eu não testei esses Sanches, cara. 4-4. Né? É na boa esquerda. Mais ponto esquerda. Meio ofensivo. Meio esquerda. Fôlego muito baixo. Mas ele tem uma aceleração boa. Ritmo bom ali, ó. Friesa, mais ou menos. Tem um bom cabeceio. Pô, ele tem um bom cabeceio. Mas, pô, ele é... Fudei o jogador sem querer. Mas ele é... Ele é baixinho, pô. Ah, eu vou te falar. Uma outra também. Zagueiraça essa map Leon aqui, mano. O pessoal falou que é melhor usar ela de volante. Mas eu testei ela um pouco na zaga. Ela é boazinha, mané. Ela se posiciona muito bem. Bem demais. Essa... Ela aqui, ela é baixinha também, tá ligado? Mas a questão toda é que ela é rápida. Ela se posiciona bem, tá ligado? E se ela tomar um drible, ela consegue correr atrás do prejuízo. Queria tanto que esse cara aqui tivesse evoluído, mano. Deixa eu ver como é que tá o press regido dele. Nem tem no mercado. Tá extinto. Queria que tivesse pegado pelo menos um ou dois de overall. Aí, nesse evento, como dava nesse evento aí, eles mudaram. Botaram ele assim, zagueiro. E o pessoal que joga com ele aí, gosta muito, cara. Matheus Cunha e João Gomes. Vou botar eles dois na copinha depois pra ver. Cara, aqui também é legalzinho pra um timezinho de copinha. Vou ter que fazer... Vou ter que refazer um time. Tony! Você vai de ralo agora, Tony. Tony Kroos. Eu gosto muito dele, mas é muito pesado. Muito lento. Você vai vir daqui a pouco de novo, que eu sei. Opere, testei, não curti. Então, aqui já entramos 387. Tá acabando as opções, hein, galera. Tô tentando... Eu poderia fazer o quê? Eu poderia não terminar ele hoje, tá ligado? Eu poderia esperar mais um pouco. E colocar... E farmando... Subir o... Subir meu time de novo, as forragens. E depois terminar ele. Mas vamos meter marcha. É uma porrada de jogador aqui que eu nem uso, pô. Então, assim... Vamos meter marcha e vai dar bom. Depois a gente recupera aí no farmzinho. Quem sabe a EA não sorri pra nós. Meti um montão de 8.4. Claro que vai dar merda isso aqui. 8.5. Vou ter que meter um 8.8 ali pra ver se dá uma equilibrada. Deixa eu ver se... Conan... Conan aqui já deu bom. Então, deixa eu ver se um 8.6 aqui daria bom. Só por curiosidade. Não, vai ter que ser um 8.7 mesmo. Vai ser o Conan. Tá começando a ficar escasso, galera. Eu não quero passar o Frimpong. Né? Mas tá começando a dar ruim. Quem tem pouca força? Os Sanches? Vamos pular esse aqui, porque não vai vir nada de bom mesmo. Vou dar uma testada nele depois, pra ver como é que vai ser. Chegando na reta final, galera. Muita loucura, né? Bota esses 3 aqui agora. 2.8.7 E 1.8.5. Vamos ver se a gente faz mais uns PPzinho com as tranqueiras que a gente pegou ali agora. Deixa eu... Tô dando mole. Deixa eu botar ele aqui já junto com... Os favoritos. Cara, não preciso dar esse rolê todo. Fica um do lado do outro ali, praticamente. Fazer uns PPzinho aqui agora. Ver se a gente dá mais uma metada, né? Aí ele fala... Pô, o clube do cara tá tão vazio. Vou dar uma moralzinha pra ele. Tá. Pois eu vou ver o estilo de entrosamento que eu vou colocar no Dejong. Vou ver como é que eu vou fazer pra linkar ele no time. Vem o 8.4. A gente mandou alguns em DM já. O 8.4 é razoável. Não chega a ser ruim, mas... Também não é o que a gente quer. A gente quer de 8.6 pra cima. Olha que fica lento pra caramba. Meus ouro comum já tá acabando de novo. Tem uns bugzinhos que os cara fica assim, ó. Balançando. Bota... Você pega o analógico. Né? Aí, ó. E agora vai. Dizem que dá sorte. Dá essa sacudida no... No PP. Ah, veio um 8.5. Tá bom. Deu um 8.5. Veu um 8.4. Veu um 8.5. Tá ruim, não. Agora é hora de... Entregar tudão mesmo que a gente tem ali, né? Entregar tudão. Esse Yashin aqui é um USB-C de 2 milhões. Praticamente. Só que a carta no mercado caiu bastante o preço, né? Pelo menos nos consoles. No Switch é tudo mais caro, galera. No Switch é tudo inflacionado. E aí? Agora aqui eu vou meter um... Deixa eu ver o que eu tenho ali. Que eu verá o alto. O Benzema... Esse Abilha aqui, cara. Eu vou botar... Acho que eu vou meter ele aqui, mano. Meter esse 90 aqui. Não vou usar ele mesmo. Vou meter esse 90. E no próximo eu boto o Hurricane. Malarde e Atenia. Eu gosto muito delas duas. Não estou usando agora, mas... São bugadinhas. São nojentinhas. Vou... Vou permanecer elas no clube. Esse cara aqui. Eu quero testar. Esse cara aqui é legalzinho, morô? Mas ele vai de ralo agora. Peguei ouro. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que se libertar. Sabe? Eu botei um 90. Botei... 2,88. Certo? E agora a gente vai botar aqui pra baixo. Vamos meter 8,5. 13,85. Cara, esse Fred... Vai de ralo. E aí? Metei uns 8,4 aqui agora. Vê se... Quem sabe, né? Como eu meti um 90. Pode ser que esses 8,4 aqui entrem na... Na parada. Deixa eu ver. Puta, 8,6. Ó. 8,6. Post-it. Não testei. 8,6 também. Tem que meter um 8,7. Caraca, maluco. Tem que ser um 8,8. 8,8. Eu não testei o... Savanier. Tem cartinha de objetivo. Eu não gosto de usar a carta de objetivo, galera. Porque às vezes... O que que acontece? A carta de objetivo... Não volta. Às vezes aparece uma coisinha ou outra pra você fazer. E você vai precisar da merda daquela carta. Ih, já viu. Mas tá aí, galera. Mais um. Teve um, dois, três, quatro. Cartinha aqui... Tem que chorar, galera. Só vai. Mais um, 80 a mais aí. Um garantido, um 80 a mais. O que que será que vai vir pra nós, galera? Não veio um pacote rosinha. A gente já abriu vários pacotes. Tudo bem, foram pacotes bosta. Mas às vezes eu vejo os caras abrindo os pacotezinhos merda desses e vindo aico, galera. Aico. E no meu não fica rosa ali o fundo. Opa, opa, opa. Começou a demorar, hein. Opa, esse pacote vai ser... Hum! Coisa linda! Veio o Hero. É Hero? É Hero? Paulo Futre. Não, não é Paulo Futre, não. É o King. Veio o Hero, galera. Veio o Hero. Um Herozinho negociado. É baratinho esse Hero. Mas tá bom. 80 a mais. Veio o Hero, pô. Nunca vem. Nunca dá uma graça. A Yeezinha nunca faz uma graça. Já terminou? A Yeezinha nunca faz uma graça. Mas agora ela decidiu fazer um, né? Então teve o Kingzinho aqui. Negociável. Né? Pra esse rede dele máximo. Dá de 100 mil. Vamos ver quanto é que ele tá valendo. Não tem no momento. Aí se ele não tem no momento, galera. A gente vai meter o que aqui? A gente vai meter no... Meter na garganta mesmo. Vai que de repente alguém quer comprar esse cara pra fazer um object. Vou dar alguma merda aqui. Vou deixar... Vou deixar ele nesse preço aqui. Joguei com... Com uma carta dessa um tempo atrás. Não foi grandes coisas. Vamos lá, né? Vai que aparece um loucão ali. Vê a... Pô, vou... É. Depois eu dou uma baixada no preço. Podia ser uma coisa melhor, né? Mas tá bom. Falta dois agora. O 86 e o 87. Vamos fechar esse 87 aqui. É, galera. SBCzinho aqui, ó. Pra vocês verem. Dá trabalhozinho pra fazer. Mas o Yashin vai chegar no clube. Só com forragem. O que nos... O que te custou, mano, NGames? Tudo. Deixei o clube pelado. Pelado. Pelado não tá, né? Não é mais. Qual será o próximo 90? Peijo. Peijorzinha. 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 Não. Vai ser o Harry Kane. Kanezão. Vamos botar... Policite aqui. Não. Paulo Futre, não. Não. Acabou que o Pedro Porro se salvou. E chegou a hora, galera, de dar tchau pro Conaterra. Eu tenho raiva dele, mas eu tenho... Eu sou igual a música do Leonardo. Perguntaram pra mim. Se ainda gosto dele. Responde. Tenho ódio. E morro de amor por ele. Odegarde. Grande Odegarde. Muito obrigado pelos seus serviços, mas chegou a hora de dar tchau. O Gones também. O Gones aqui, pô, mano. Não. O Gones, não. O Alaba também, não. Caraca, gostei muito de você, Sullivan. Você joga muito. Cansa rápido. Faz de ralo. Tá. O Yuri. Não. O Yuri ainda não. Tem um planos para o Yuri. Cadê o outro brasileiro? 87. Mano, as opções vão acabando. Tá aqui, João Gomes. Pô, Yuri. Infelizmente, Yuri. Tu vai de base. Vou precisar de mais um 8-8, hein. Precisa de mais um 8-8 ali, porque eu vou jogar tudo lá embaixo. Joga muito a piquete. Ela não tem... Ela só tem um cotózinho, né, do braço. Caraca dos 8-8, mané. Quem vai? É, Ramírez. Jogou muito também aqui no nosso clube. Mas, chegou o seu momento. E o Gomes, você vai também de ralo. Pois é, tô aqui... Tô aqui me desfazendo de algumas cartas aqui, sabe? Com o coração na mão. Não queria, mas... É melhor assim, esse docozinho aqui. Meu filho fala lá ele. Docozinho aqui é brabo. Corre demais. Bagunça. E o teu docozinho, como é que tá, Wilton? Já que o Wilton puxou essa pérola, né, do docozinho... A gente queria saber como é que tá o teu docozinho, o... Ih, o docozinho é bom pra caramba, Miller. Não dá pra dispensar ele não, pô. Quase 2 milhões de dólares. Opa, dá pra salvar alguém. Dá pra salvar alguém aqui, hein. Dá pra salvar alguém. O Gones? Ó, dá pra salvar um 8-8 aqui, que eu não queria me desfazer. Deixa eu ver se eu consigo salvar mais alguém. Não. Vê um 8-7, quem sabe? Não. Acabou, dá pra salvar mais ninguém. Penúltimo elenco feito, galera. 8-7. Tá aí, completasso. 6-estrela. Ô, 6-estrela. 6-estrela. Nem sei como é que é um cavaleiro 6-estrela. É com uma estrela só, né, dourada. Não é isso? Ô, galera. Acabou de dar um hero pra gente. Merda, né? Não vai dar bom agora. Com certeza não vai dar bom agora. Opa, o informe. Informe. Deu bom, galera. Informezinha. Trintinha. Trintinha. Informezinho. Olha aí, ó. Trinta mila. Trintinha no caixa. Garantido. Se eu botar trinta mil... Antes da live acabar, vende. Vou botar trinta e cinco e trinta e nove no compre já. Porque eu tô esperando os informes aumentarem de novo. Aí. Deu bom, hein? Duas... Duas sequências. E boa, hein, galera. Duas sequências maravilindas. Deixar ele no compre já por oitenta e cinco mil. Tô afim de vender? No dia eu deixei, o cara comprou, mané. Oitenta e cinco mil. Coisa boa. Um informe e um hero negociável na sequência. Tá começando a querer me seduzir a EA. Comprei esse uniforme de merda, galera. Ô, que tristeza que me deu. E, galera, chegamos finalmente no último... No último elenco. Chegamos no último elenco. Estamos aqui no último elenco. Oitenta e seis mais. É o elenco mais tranquilo da gente fazer. Eu vou meter uma porrada de... Oitenta e quatro aqui. Dane-se o mundo. Eu não me chamo Raimundo. E aí... Abri o último pack. Vamos botar o Yashin no clube. No time. Pra entrar no lugar do Ricardo Carvalho. Espero que eu não perca a química, né? Jogou bastante tranqueirazinha pra botar mais tarde no... Nos packzinhos das três horas. Três horas é hora de fazer DME. É hora de fazer os DMezinhos pra pegar pack, galera. Pegar os três packs. Joga três partidas. Pega mais pack. Tô achando que três horas eu vou tentar fazer uma livezinha. O que vocês acham? Fazer os DME. Rapidinho faz DME. A gente abre os packszão aí juntos. Vocês viram tomar três escovas rápido. Né? Praia da tardezinha tem play online, geralmente. Não sei como é que vai ser, né? Essa internet vai ficar legal. Eu fazendo live e jogando, né? Online. Daqui a pouco eu vou ver se tem play. Que vai parar de meio dia. Também tem uns playzinhos no Rivals. Pronto. Eu botei bastante jogador 84. Certo. Agora. A gente vai precisar jogar uns jogadores mais... Porradeiro. Deixa eu redefinir aqui. Redefinir aqui. Preciso de redefinir aqui. Ai, doidão. Três horas, galera. Três horas. Vou dar uma parada já já. Quando a gente acabar aqui. Fazer o USB-C. E a partir das quinze horas. A gente volta em live aí, ó. Pra poder tá fazendo... As missões diárias, né? Eu tenho que jogar alguns jogos. Vencer outros jogos. Fazer as diáriaszinhas. Pra ganhar PEC. Ver se entrou objetivo novo. Né? E a gente abrir tudo junto aqui. Outro cara muito bom que o pessoal fala. É esse de bala. Eu sou fã do de bala. Mas... Eu não consigo jogar com ele. Não sei jogar com ele ainda. Tá? Alguém de overal alto aqui. Pra me dispensar aqui. Vialli é bonzinho, cara. Vialli. Vialli. Famoso cantonados pobre. Eu acho que eu não consigo botar esse aqui. Porque ele tá em evolução. Ih, ele foi, hein? Será? É bait. Ele não vai, não. Pedro do Porro tá quase indo de rala, hein, galera? Tchau, 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 tchau. O Diá Quintet também. Ele é legalzinho. Gosto dele. Ele tem várias funções. Ele joga aqui, ó. Na lateral direita, na esquerda. Zagueiro. É, joga de ADD também. Dá pra me desfazer dele assim. Felipe Anderson, muito bom. Rápido pra caramba. Eu queria testar esse Rafinha. Não testei ele ainda. Baixazinha, minha delícia. Eu vou ter que te dispensar. Baixa. Eu gosto da baixa, mas... Entre a baixa e o Lampey, eu sou mais o Lampey, tá ligado? O Lampey ali, ele é melhorzinho. O Gapo, cara, eu queria testar ele. Eu vejo o pessoal falar muito dele. É, mas eu queria, de fato, testar ele. Eu não joguei com ele ainda. Ele fecha aqui o overall. Deixa eu ver aqui se eu botar cartas mais baixas aqui. Porque tem um 90 ali. Eu acho que aquele 90 ali vai dar um... Tá ligado? Sendo que eu não sei se vai deixar eu fazer o SBC. Porque ele é de evolução. Ele tá com a evolução em andamento. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Praticamente um time todo 8-4. Consegui salvar a Mawil. Não sei falar o nome dela não, galera. O inglês tá enferrujado. Não sei falar o nome dela. Cai muito O máximo que eu consigo salvar Talvez seja baixa Cai muito Chegamos no limite, galera Último elenco feito 1,90 Eu acho que não vai deixar Olha lá, falei Cada item de evolução tá ativo Agora deixa eu ver Uma coisa aqui, rapaziada A evolução tá em andamento, né Agora deixa eu fazer um esquema aqui Rapidamente E se eu vim ali na evolução e desativar ela Será que tá pra enviar ele? Não gostei, mano Não vai fardar no time Não vai Fiz ali mesmo Só pra forragem Tá ligado? Só pra ter uma forragem 90 E fiz ele e o Rúdiga E não 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 me Encheram os olhos Esse aqui já foi de ralo Ou não? Vou ativar ele aqui pra ver O Demarcus Aí lá já vai tá o Deme pronto É só enviar Só enviar e receber o Yashin, galera Eu não sei se eu te respondi, Mili O Viale Viale é legalzinho, cara Eu joguei na última live Joguei bastante com ele Gostei Aí, galera Yashin feito Não tava nos meus planos Mas fizemos o Yashin Né? O que nos custou muita coisa E tá aí Yashin Ué? Ele tá Deixa eu ver se vai Não, só quando a evolução acabar Lascua Deixa eu ver se um 8.8 vai Não Tem que enviar um 8.9, galera Não, aqui eu sei que vai Mas calma aí Vamos ver um 8.9 se vai Não, vai ter que ser um 90, galera Vai ter que ser um 90 E, galera Eu tenho um 90 guardado Pra fazer esse Paranauê, mano Eu tenho um curto ar Na lista de recuperação O que eu vou fazer? Galera Na tarde Quando a gente voltar em live A gente vai tá terminando o Yashin Vamos terminar ele agora, galera Vamos terminar ele agora A gente começou agora Vamos terminar agora Deixa eu ver um 90 aqui Que vai chorar Cláudia Pino Ela já chorou Não consegui jogar muito bem com ela Vai ser ela Vamos fechar o Yashin Agora em live Quem é que tá com nós aí na live ainda? Quer ver? Eu? Então, Miller Em tua homenagem Ficou aí até agora Cláudia Pina É muito boa Bugadinha pra caramba Mas eu não Também não Desenvolvi um bom futebol com ela Né? Eu poderia botar o Benza Podia Mas eu gosto muito do Benzema Podia botar a Diana Podia Mas não Informe 90 O Benzema Teoricamente é mais fácil Se a gente conseguir Galera Então Eu vou botar Eu vou botar o Benza Porque a Cláudia Pina Não vai voltar Eu vou botar o Benzema Aqui Com muita dor No meu coração Mas o Benza Vai servir de sacrifício Pro time aí Né? E nós vamos estar Dando sequência aí Finalizando O Yashin O Yashin O Zaguirão Né? O Hilton também tá aí Ó Valeu Hilton Em homenagem a vocês dois Vamos finalizar O Yashin Leve Yashin Zaguiraço Que vai estar entrando Em nosso clube aí Né? E seja o que Deus quiser Cara Eu olho pras stats dele E não vejo nada assim Absurdo Nada assim Que ó Mas tá aí galera Um Aikuzão Curindo de inverno Leve Yashin Zagueiro Ó o uniforme Que eu comprei galera Com 45 mil coins Fizemos galera Fizemos o Yashin Em um dia Que nos custou tudo Totalmente Inegociável Não gastamos coins Pra fazer ele É Se tivesse ele a venda Não tem aqui Ninguém vendendo Esse Atleta No switch Mas tá aí Feito Espero que ele seja Muito bom Cara Porque senão Vai ser foguinho Outra coisa galera Que eu tô preocupado Saber se ele vai Linkar no time ali Por quê Porque O Ricardo Carvalho Ele é fundamental Ali no link Do Do Bruno Fernandes E o Bruno Fernandes Ele Cara É um gênio No jogo Ele é No meu time Ele é muito Fundamental É Então Quero Eu quero Ver se O Benz Aqui Ficou escuro Infelizmente Chegou a hora De partir Mas Ainda vou Atrás de tudo Meu parceiro Tô quase comprando A versão Informe dele Pra trazer pro clube Ah o Yashin Aí Eu peguei ele De empréstimo Trazer ele pro clube Aqui E agora É a hora Da verdade Ah não Continuamos Com a química Boa Então Tá aí galera Leve Yashin Zagueirão No nosso clube Nosso clube Tá assim Por enquanto Né O Ricardo Carvalho Vai ficar Como um sub Aqui Né No lugar Do Kim Injai Né O Ricardo Carvalho Chega a ser um pouco Melhor Né Por isso Tava ali jogando Mas assim O Kim Injai É fora de série Talvez vai ser Uma briga boa Né Vamos ver os três Aqui Um dos três Vai rodar Quem ainda Não sei Galera Tá E a próxima Busca agora Para o time Vai ser um lateral Esquerdo Né Talvez o Roberto Carlos Não sei Vamos ver Se vai vir Se vai vir Né Lateral Esquerdo Para o time Por DMI Quem sabe A EA nos abençoe Mas Deixa eu pensar Aqui Eu vou tirar Por enquanto Eu vou tirar O Kim Injai Se eu ver Se eu ver que deu Deu merda Aí nós vamos Estar retornando O Kim Injai Tirando O Ricardo Carvalho Possivelmente Beleza Vamos ver também Como é que o Yashin Também Vai estar no jogo Se ele não se cansar Fácil Né Ele não Ficar Né Ofegante Se ele não for fumante Quem sabe Ele não fique no jogo A partida inteira Ele tem aqui O play estável De incansável O normal Não é o plus O plus Que ele tem O de cercar O fôlego dele É oitenta É setenta e três Galera Ele tem boa impulsão Força Combatividade Friesa Mas Tem uma boa agilidade Tem uma boa reação Isso é legal Noção defensiva Eu acho que ele vai vir O que? Agora não sei se eu boto Âncora ou sombra nele Sim, não Meu zagueiro Eu boto tudo Para ficar na defesa Ah lá O bom é que ele é média Alta para ataque Ele é média Para o ataque Então ele não vai Subir tanto Mano A desgraça Desse Kunatê Deixa eu dar uma olhada Aqui Ele é média Sai daí Doidão O Kunatê Ele é média Alta também Não é? Média alta também Mano Tinha tudo Para ser uma cartaz Olha quantas partidas Cento e trinta e oito Só me faz raiva Agora a carinha Que me surpreendeu Foi esse danado Aqui ó Duzentos e trinta e cinco Partidas Muito bom Isso aqui voa Cara Pega a bola aérea Os caramba Quatro Bora Qual o entrosamento nele Depois eu vou ver Galera Com mais calma Beleza? Então tá aí galera Feito Para vocês aí Muito obrigado A todos que deixaram O seu like Todos que participaram Da nossa live Isso aqui foi Foi mais Que a gente tava trocando A ideia no facebook Eu falei no facebook Que o Orban É muito god Eu gosto do Orban Tanto que ele é meu sub Ali E aí O Fernando Henrique Falou Cara Eu fiz O Yash É muito melhor E blá 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 E tal E falou que ele fez Yash Ginola É Best Sal E os caramba Quatro Tudo quase que junto Falei Caraca Ele falou Meti dança E não me arrependa Eu falei Então vou meter dança Também E aí Metemos dança E é esse O resultado Galera Estamos com O Yash Na zaga Agora só Por curiosidade Só pra ver Uma coisa aqui Como é que eu vou fazer Pra botar O Dejong O Dejong Deixa eu dar Uma olhada Aqui Dejong Tem mais defesa Que o Kimmich A Dejong É melhor Do que o Kimmich Em tudo E não perde A química Isso mesmo Que eu tô vendo Produção É isso mesmo Que eu tô vendo Tem Tem mais ritmo Tem mais finalização Melhor passe Melhor Melhor consistência Melhor defesa Melhor físico É isso mesmo Galera E não perde A química E tá aí Então Dejong Tá no time Tá no time Porque aí O que acontece O Yashin Dá liga Pra ele Na nacionalidade Né Não sei De onde ele tá Tirando O restante Das liga Ali Não quero nem saber Irmão Só sei Que ele entrou Aqui Bonitão Ele tem Interceptação Tem passe De GPS Daí Dejong Entrou Vamos botar Sombra nele Se brincar O âncora Vou ver Ainda mais tarde Né Ele só tem A posição De MC Cadê Frieza Alta Agilidade Reação Controle De bola Gostei Galera Gostei Tem o fôlego Pra jogar O jogo Todo Também Ó Fôlego 98 E quando Ele pegar Na bola Ali na frente É meu amigo Vai ser Deixa eu dar uma olhada Aqui no Kimmich Kimmich Também Tem Kimmich Esses dois passes Aqui Essas duas Três É braba Tá Ele tem Interceptar Normal Aqui Ó Ele também Tem um Incansável Aqui Ó Ó Vamos ver Galera Vamos ver Eu vou testar O time Dessa forma Aqui agora Galera Pra ver Como é que vai ser Beleza E aí Nós vamos Nos falando É Conforme Foi O passar Dos dias Beleza Galera Passar Dos dias Não Passar Das lives Mas hoje A tarde Nós vamos Estar testando Esse time Fazendo DMAs Aí Pra Repor Nossas forragens E o time Ficou Dessa Forma God 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 E além Disso Pegamos De Jong Brabíssimo Né galera Vamos testar Mais tarde Ver como é que vai ser Lembrando que O Kimish O Kimish É o Kimish Né cara Daqui O único Que tá Tem dois Aqui É o Ricardo Carvalho E o Saka Que eu ainda Não me adaptei Então esses dois Não tem Rashford Brabíssimo Também Galera Entra Entra aí No time Também Bonitinho Mas é isso Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus Mais tarde Galera Às 15 15h1530 Estamos de volta Com a live Trazendo O resultado Vendo como é que ficou Esse time Agora eu vou Ajeitar um papazinho Para mim e para as crianças E é isso aí galera Fiquem com Deus Um forte abraço Até a próxima Valeu